O mais romântico do Brasil, Laércio Costa. Volta pra mim, esqueça o que passou, Sonho acordado com você do meu lado, Sonho com este amor. Sem ter você, o meu viver é tão diferente, E pra completar, não consigo tirar, Você da minha mente. Pra completar, não consigo tirar, Você da minha mente. Cama vazia, madrugada tão fria, O que vou fazer? Cama vazia, madrugada tão fria, O que vou fazer? Cama vazia, madrugada tão fria, O que vou fazer? Cama vazia, madrugada tão fria, O que vou fazer? Cama vazia, madrugada tão fria, Volta pra mim, esquece o que passou, Sonho acordado com você do meu lado, Sonho com este amor. Cama vazia, madrugada tão fria, Sem ter você, o meu viver é tão diferente, E pra completar, não consigo tirar, Você da minha mente. Cama vazia, madrugada tão fria, O que vou fazer? Cama vazia, madrugada tão fria, O que vou fazer? Cama vazia, madrugada tão fria, O que vou fazer? Cama vazia, madrugada tão fria, O que vou fazer? Volta pra mim Volta pra mim Olá gente amiga, muito bom dia Estamos iniciando o programa Laêncio Costa na TV ao vivo Toda quarta-feira pra você a partir de 11 da manhã Pela AmaralTV.com.br Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Esse é o nosso trabalho, o primeiro DVD Laércio Costa Já está à venda e você adquire através do nosso número WhatsApp 11968-8244-89 Só temas maravilhosos, olha só Que amor é esse? Minhas rugas Sandrinha A casinha do sertão A princesinha mendiga Cama vazia, tudo depende Pra ser seu namorado Que saudade, minha filha Dona de casa Nossa homenagem aí, a dona de casa A menina do olhar digital e cheio de batom Este é o CD Digo, DVD Laércio Costa É o primeiro da minha trajetória aí de mais de 30 anos de estrada Então adquira através do nosso WhatsApp 11968-8244-89 Vou repetir hein 11968-8244-89 Vai passar aqui ó, vai passar aqui na telinha pra você Cravar aí no seu celular Ok? 11968-8244-89 Laércio Costa Na TV já há mais de 4 anos Aqui pela AmaralTV.com.br E agora toda quarta-feira Nosso programa sempre ao vivo Levando o melhor da música pra você Viu? Você que canta, toca algum instrumento Tem talento Quer demonstrar nesse programa? Entre em contato aí conosco através do 11968-8244-89 Tá passando aqui ó Tá vendo? Laércio Costa na TV Vamos de mais música hein vovô? Caprichando Sonorizando Nesta manhã pra você Sandrinha O mais do partido do Brasil Laércio Costa Laércio Costa Sandrinha 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 Moisés Lembro daquela manhã na rádio talismã Quando a conheci E amiga que gente tão boa Um amor de pessoa Igual nunca vi Seus amigos falam bem de você É um grande prazer também ser seu amigo Sandrinha Você é dez Sandrinha Moisés Conte sempre comigo Sandrinha Você é dez Sandrinha Moisés Conte sempre comigo Seu papai foi pra perto de Deus Ao lado do pai Lhe dá a benção Ele descansa em paz Sem ter guerra Aqui na terra Cumpriu a missão Ele descansa em paz Sem ter guerra Aqui na terra Cumpriu a missão Sandrinha 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 Moisés Seus amigos falam bem de você É um grande prazer também ser seu amigo Sandrinha Você é dez Sandrinha Moisés Conte sempre comigo Sandrinha Você é dez Sandrinha Moisés Conte sempre comigo Sandrinha 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 Moisés Sandrinha 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 Moisés Programa Laércio Costa Na TV Toda quarta-feira Ao vivo Pela AmaralTV.com.br Agradecendo sempre o carinho da sua audiência Eu quero mandar um beijo aí pro fã Clube Giliardi Ontem Tivemos O aniversário de quatro anos de programa Giliardi Especial Toda terça-feira Às oito da noite Através da Rádio Sonimetal Ponto com E ontem Que sucesso Bateu recorde de audiência Programa teve Duas horas e meia de duração E ainda não atendemos todos os pedidos Mas hoje vai ter O complemento aí Hoje tem o nosso programa Laércio Costa Especial Começa Oito da noite Na Rádio Sonimetal Ponto com Você Acessa o site E também você pode É Acompanhar através do Aplicativo Rádios Net No seu celular Ok? Vai por Estado São Paulo Cidade Osasco Aí você Chega Rádio Sonimetal Clica E vai acompanhar o nosso programa Ao vivo Oito da noite Diariamente Cada dia uma atração Diferente Ontem foi o Giliardi Um sucesso tremendo O pai de Silvio Marinho Que é cantor pop Né? O marido da Silvinha Do Ramon Cats Bom sucesso Né? E ele mandou mensagem Para o nosso programa Gente Foi maravilhoso Mas hoje tem o complemento Aí dos pedidos Que não foram atendidos Ontem Devido a falta de tempo Né pessoal? Duas horas e meias De programa Não é fácil E ainda Além de a gente Não conseguir atender Todo mundo Né? Realmente É muito puxado Mas hoje Terá o complemento Aí de você Que não foi atendido Né? Um beijo aí Para as laissetes Marli Moura Acompanhando o nosso programa Aí em Caruaru Digo Aracaju Sergipe Caruaru É Pernambuco Aracaju Sergipe Terra da Marli Valdinei Cardoso Hélia Siqueira Lei de Pessoa Um beijo também Para a Rosiane Silva Minha locutora preferida Rádio Tobias Barreto FM Que tem como diretor O nosso amigo Valderlan Lemos Eles tocam Laércio Costa Né? Abriram as portas Da emissora Para tocar o nosso trabalho Aí Em Sergipe Mas Somos muito gratos Por tudo isso Né? Vem aí A música Nós não vamos lançar hoje Não Não deu tempo ainda Né? Documentação Tá tudo pronto E devemos lançar E devemos lançar aí Até a tarde Vai chegar Nas plataformas digitais Aí Youtube Vai chegar aí Para você Até a noite Com certeza A música nova A música nova do Laércio Costa A música nova do Laércio Costa Acende a luz Pobre casinha Pobre casinha do sertão Família Família rica De amor no coração Me vê chegar Me vê chegar Me aguarda no portão Me manda entrar Me pede pra sentar Me dá café com pão Amor, carinho Amizade E muito mais Tudo aquilo Que eu ganhava Dos meus pais Armando a rede Me pedem pra deitar Ouço alguém dizer Espere amanhecer E volte logo Esse cantinho É pra você Amor, carinho Amizade E atenção Sinto saudade Quero voltar Na casinha do sertão Amor, carinho Amizade E atenção Sinto saudade Quero voltar Na casinha do sertão Amando a rede Me pedem pra deitar Ouço alguém dizer Espere amanhecer Na casinha do sertão Quero voltar 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 na casinha do sertão Na casinha do sertão É, na casinha Programa Laércio Costa na TV Mas nós falávamos aí do especial do Giliard Essa semana inteira de especial na Sony Metal Rádiosonimetal.com Hoje tem Laércio Costa Amanhã especial de José Augusto Outro tremendo de um sucesso, né? Sexta-feira o especial é de Fernando Mendes No sábado especial do Rei Roberto Carlos Você não pode perder Na Rádiosonimetal.com 20 horas, hein? Cada dia uma programação diferente Vamos mandar um abraço aí para o Agnaldo Timóteo, né? Ótimas notícias aí, está se recuperando aí O grande ídolo, né? Agnaldo Timóteo está se recuperando, viu? Teve melhor Eu acho que tem até uma previsão dele deixar o hospital E ir para casa aí Dentro de uma semana mais ou menos, né? Que Deus abençoe Continuamos em oração aí Torcendo Força Agnaldo Timóteo Para mim, a melhor voz do Brasil Disparado aí Mas o programa do Giliard Quando nós começamos Há quatro anos Eu recebi muita crítica, né? Ah, esse programa aí O cara já passou, já era Isso que a turma fala Não é mais tempo Já foi o tempo dele Aquela coisa toda Pois bem, eu superei as críticas Porque quando eu quero fazer uma coisa Eu não quero saber Eu quero saber se alguém vai criticar Entendeu? Alguém vai gostar Então, eu vou procurar fazer para quem gosta O meu trabalho, ele é feito para quem gosta Se você não gosta Muda de canal, né? Obviamente que tem pessoas que é ao contrário Dão ouvidos às críticas Aquilo que queiram falar de você Evidentemente As críticas, elas fazem bem, né? Elas nos motivam As críticas, elas fazem você Demonstrar, né? Não é nem o caso de fale mal Fale bem, fale de mim A crítica, ela motiva você Quando eu Eu nasci no sítio, né? Quando eu falei que ia gravar disco Eu falei, vou gravar um disco Todo mundo dizia, né? A maioria das pessoas Colegas, principalmente Colega de escola Onde é que o matuto O matuto que nasceu no sítio Vai nunca na vida gravar um disco E eu falava por brincadeira Eu não tinha nem tanta intenção de gravar Mas quando eu ouvia isso Aí, sabe o cara que me dava por dentro? Uma força, sabe? Sabe aquele leão surgindo Se desmontando Saindo de dentro Para fora, assim Eu digo, vou mostrar para esses caras Se eu não gravo E foi aí Essas críticas foram maravilhosas Muito obrigado aí A vocês que são idiotas Né? Que tiveram que engolir O Laércio Costa Chegar com um disquinho Debaixo do braço Lá na minha cidade, né? E nós paramos A cidade em 89 Que eu gravei o primeiro em 88 Eu cheguei lá com um disquinho Debaixo do braço Mas a cidade parou Para ver o matutinho, né? Que não tinha capacidade de gravar Um disco Então É muito bom as críticas Pode criticar, pessoal A vontade aí, tá? Não vai fazer diferença Eu acordo cedo Viu? Acordo 4h40, 5h Faço academia 6h da manhã E 8h, 9h Já começo o batente Suando a camisa Nunca consegui nada de moleza Sempre com o suor Do meu rosto E a força E a coragem De trabalhar Que Deus me deu Então eu não me importo Com crítica Com aquilo que queiram falar Só que eu acho Que quando você Se propõe a fazer algo Eu estou aqui na Amaral TV Eu não estou ganhando dinheiro aqui Pelo contrário Nós estamos investindo Então quando você se propõe A fazer algo E eu já estou há 4 anos, hein? Você tem que ser profissional Você tem que abraçar Aquilo como seja Uma coisa divina E não Vixar apenas o lucro, né? E eu estou falando isso aqui Vou estar aqui Na minha frente Para comprovar Aqui tem cara Que vem fazer um programa aqui Entendeu? Faz um, dois E desaparece Porque ele pensa Porque ele pensa que é Só chegar aqui E estar no ar E as coisas vão acontecer E não é Você tem que Você tem que ter perseverança Naquilo que você quer fazer Então nós estamos aqui Há 4 anos Aí se você me pergunta assim Mas tem Tem gente que diz assim Mas dá futuro isso? Tem futuro? Para mim tem Eu estou vivendo Então meu futuro É isso aqui Né? Eu sou feliz Com aquilo que eu faço Nosso futuro é hoje É isso que a gente está vivendo Né? E eu agradeço demais ao vovô Sempre agradeço ao vovô Amaral Porque abre o espaço Aqui eu me sinto em casa Para falar a vontade para você Para falar aquilo que sinto Aquilo que penso, né? Então é uma oportunidade Então isso aqui É uma oportunidade De você demonstrar o seu talento E aqui É aqui que você Vai Passar para as pessoas Que estão em casa Algo de você Se tem talento Se não tem Se é matutinho Igual eu Né? O matutinho lá Que não ia gravar nunca Mas nós gravamos Da época do vinil São três, hein? São três Da época em que gravar Disco era difícil Hoje se grava No fundo do quintal De qualquer pessoa Se grava CD Hoje Né? Mas na minha época Era difícil Mas nós conseguimos Graças às críticas Dos idiotas Os amigos Imbecis De escola Beijão para vocês Ó O idiota Melhor amigo É isso mesmo O idiota Melhor amigo Faz a gente pensar Faz a gente pensar Exatamente Então Quando É a mesma história Do meio copo d'água Né? Para muitos Ele está quase vazio Para mim Ele está quase cheio Tem água dentro ainda Dá para fazer Muita coisa Né? Dá para fazer Dá para fazer Até uma Como é que ele fala Uma Maria Mole Né? Mas a vida É isso Então O Giliard Passou mensagem Ontem ao vivo Lá para o nosso programa E ele falava Né? Mas quatro anos Do programa Giliard É muita coisa Né? Agradeceu Né? Pela perseverança Agradeceu Aos fãs Então Isso Não tem dinheiro Que pague Gente Isso é O grande cachê Do artista Né? O reconhecimento Aquilo que você faz Com amor Né? Evidentemente Vovô Amaral Quando se vive feliz Se vive melhor Ótima frase Então Eu vivo muito bem Eu sou muito feliz Né? Já tenho mais de Trinta anos de estrada Nunca Não sei o que é fama É Não sei o que é Mídia Glamour Essas coisas Mas eu sei o que é Felicidade Hoje eu componho Gravo minhas músicas E as pessoas gostam Né? Dentro do meu Raio de alcance Que é aquele Permitido por Deus Nós alcançamos Pessoas que gostam Do nosso trabalho E como gostam Então isso É gratificante Né? Muitos que foram Famosos hoje Já não são mais Então O tempo Passa E passa Para todos Tudo tem O seu tempo Então tem pessoas Que correm Atrás de fama Sai por aí Desembestado Na carreira Procurando sucesso Fama Entendeu? Eu Não sou Nada disso Quem não quer Aparecer Numa rede nacional Né? Ficar conhecido Levar sua história Para o país inteiro Todo mundo quer Eu também Não sou diferente Mas isso Se for da vontade De Deus Uma hora Poderá acontecer Agora se depender De mim Sair por aí Desembestado Dormindo a semana Inteira na porta De televisão Pedindo para entrar Num determinado Programa Para ter lá Os 15 minutos De fama E depois Ninguém mais Lembrar de mim Eu Não nasci Para isso Eu nasci Para trabalhar Eu nasci Para colocar O meu programa No ar E aqui Na Amaral TV Nós já estamos Há mais de 4 anos 5 anos De rádio Sonimetal .com Na web São quase 10 anos Desde 2010 Na internet Rádio Online Levando aí Essa mensagem Para as pessoas Que gostam E que querem Nos acompanhar Sou muito grato A você Se não tivesse Você aí Do outro lado Com certeza Aqui nós Não estaríamos Eu Vovô Hoje tem um assistente Aqui Como é seu nome? Tim Ventura Olha aí Tim Ventura Assistente de programação Já esteve na Inesita Isso? Muitos anos 12 anos No programa Da Inesita Barroso É um prazer Recebê-lo aqui Viu? É um prazer Seja sempre Sempre bem-vindo Aqui Quando quiser aparecer Na telinha Venha Fale com a gente Aqui Viu? Tim Ventura Tim Ventura Hoje assistindo Ao vivo Aqui Um assistente De palco Do programa Do Laércio Costa Muito obrigado Pela sua presença Então A nossa vida É isso Gente Não tem Muito segredo Vamos falar um pouco Eu não gosto Eu não gosto De falar de política Mas vamos falar Dos políticos O presidente O presidente da república Eu acho que ele tem Planos bons Para o nosso país Só que ele manda lá Os projetos lá E os caras não votam Fica enrolando Enrola Empurra com a barriga Aí vai vir agora A recessão Do meio do ano Já vai Não vão votar de novo Alguma coisa Não vai dar tempo Nem dá tempo Votar tudo E é recessão Em cima de recessão Eles não se esforçam E para que Esse pessoal Pegar a recessão Porque eles já trabalham Um pouco lá São poucos dias Na semana Aí viajam Vão para casa Aí vem no começo da semana Gente O povo precisa De aprovar Essa reforma Senão daqui uns dias Não vai ter dinheiro Mais para aposentado Não vai ter dinheiro Mais para polícia Como que a gente O professor Como é que o professor Vai ensinar Sem ter dinheiro Hein Como que a nossa polícia Vai cuidar Da nossa segurança Então a coisa É muito séria Pensem nisso Viu Aqui não tem partido Não tem nada O nosso partido É o povo E a população Aí está Desesperada Esperando uma solução E o povo vai empurrando Já se vai Meio ano Meio ano Nessa Nessa história E está na mão De vocês Pense um pouquinho No povo Resolvam Essa situação E depois Vocês pegam Um mês de férias Adianta Dois meses Três anos Entendeu Mas resolvem A situação Do povo brasileiro Que está aí Sem saber Para onde vai A esperança Para onde vai Aí não adianta A população Do presidente Cai Mas o que ele pode fazer Ele está aguardando O pessoal votar As reformas Então vamos Pensar mais um pouquinho Na população E eu já falei De mais Vamos de música O mais romântico Do Brasil Laércio Costa Laércio Costa Meu coração Que te ama Tanto És todo o meu viver É simplesmente por você Que eu canto O tempo passou E se algo mudou Preciso saber Tudo depende Tente entender Tudo depende Não dá pra esquecer Tudo depende Não jogue fora A oportunidade Que está chegando agora Tudo depende Não dá pra esquecer Tudo depende Tente entender Tudo depende Não jogue fora A oportunidade Que está chegando agora Não faz assim comigo Não deixe em perigo Meu coração Que te ama tanto É todo o meu viver É simplesmente por você Que eu canto O tempo passou E se algo mudou E se algo mudou Preciso saber Tudo depende Tudo depende Não dá pra esquecer Tudo depende Tente entender Tudo depende Não jogue fora A oportunidade Que está chegando agora Tudo depende Tente entender Tente entender Tudo depende Tudo depende Não dá pra esquecer Tudo depende Não jogue fora A oportunidade A oportunidade Que está chegando Agora A oportunidade A oportunidade Que está chegando Agora A oportunidade Que está chegando Agora Programa Laércio Costa Na TV Pela AmaralTV.com.br Toda quarta-feira A partir de 11 da manhã Ao vivo Adquira o nosso Primeiro DVD Olha aqui o trabalho Você leva Ele pra sua casa Não tem vergonha Nenhuma Não tem a vergonha De mostrar As músicas Os temas Um trabalho Simples Está no estilo Clipe E ficou maravilhoso E todo mundo Que vê o trabalho Elogia Até aqueles caras Chatos De gravadora Estão elogiando O nosso trabalho Então você imagina Que tem alguma coisa Boa São 13 músicas 13 temas Maravilhosos Foram selecionados E bem selecionados São músicas Que você pode Presentear Por exemplo Minha filha A música Minha filha Você pode Presentear Sua filha Pode presentear A sua Sobrinha Sua netinha Não é? E ela terá Um produto De recordação Ou seja Um cartão De visita Hoje o pessoal Fala assim Ah, ninguém vende Hoje mais DVD Eu já vendi Mais de 50 cópias Pela internet Então O matutinho Não é O imbecis O matutinho É Que não ia gravar E que hoje Que não se vende Mais disco É Pela internet Sem fama Sem mídia Já vendeu Mais de 50 cópias Então Pessoal É porque o trabalho É bom É porque o trabalho É bom Então Você só vai saber Se esse trabalho É bom Se você adquirir Não tem Outra forma Como que você Vai adquiri-lo Entre em contato Conosco A gente envia Pelo correio Viu Já com todas As despesas Pagas Evidentemente Você que vai pagar Tudo Todos os reembolsos Aí serão Por sua conta Para que você Tenha um produto Tenha adquirido Ele Né O DVD Saiu pela Gravadora É É um produto É Vamos dizer assim É Original Né É Um produto Original Saiu pela Gravadora É um produto Personalizado Não é Pirata Né Não é Pirata Então Você vai pagar O valor De mercado Viu Ele está Num ótimo preço Vai pagar O valor De mercado E vai ter Um produto Que você Comprou E pagou Pagou Aquilo Que o artista Merece Porque muitos artistas Aí eles fazem copinha E sai vendendo a um real Dois reais Entendeu Porque Ele não sabe Que ele está roubando Seu próprio bolso Eu não faço Eu não faço isso Eu prefiro Dar de graça Porque aí você Já presenteou Um radialista Um apresentador Você doa de graça Do que vender por um real Dois reais Os pirateiros sim Porque eles não gravaram nada Eles não investiram E o que você gastou Em estúdio E o que você gastou Com tempo Se dedicando A fazer arranjo A compor Isso não conta Isso não tem valor Não Então Os cantores Que são ladrões Dos próprios bolsos Podem continuar vendendo Seu dvd De um real De dois De cinco Laércio Costa Não Laércio Costa Não Se eu puder Eu te dou de graça Porque vender por um real Dois Entendeu Eu não sou ladrão Do meu próprio bolso Então o artista Ele se desvaloriza Por ele mesmo Ele não sabe Que ele está pagando Para as pessoas Comprarem o seu dvd Então Existe gente Muitas coisas Que Aparentemente São Uma Mais Na realidade Não são São outras Praticamente Diferentes Então a nossa vida É isso Você tem que ser Realista Não adianta eu ficar aqui Porque tem uma voz Privilegiada Falando bonito Né Aqui na televisão Chegar aqui Empinar o nariz E ficar enganando Você que está do outro lado Da telinha Né Depois você vai me chamar De charlatão De mentiroso Pra que isso? Nós temos que ser sinceros Temos que ser leais Né Eu trabalho Faço locução De lojas Ontem trabalhei Trabalhei no feriado Né Foi feriado Estadual aqui Ontem Eu trabalhei até meio dia Trabalhando Ganhando meu pão Pra que? Pra que eu Não Sinta necessidade É de fazer coisas Que não deva Ou seja Vender um dvd Por um real Dois reais Então eu já dou de graça Tá? Que de brinde pra você É uma satisfação Porque aí você vai ganhar Um presente Vai ficar contente E não vai comprar Por um real Fingir que está comprando Você não está comprando Você que compra CD de um real DVD de dois reais Você não está comprando Você está sendo Você mesmo está se enganando Então esse produto É original Está à venda E você adquire Através do nosso Whatsapp Onze Nove Meia Oito Oito Dois Quarenta e Quatro Oitenta e Nove Programa Laércio Costa Na TV Hoje é assim Agora eu vou olhar Aqui né Ah todo mundo olha Todo mundo está olhando É ao vivo mesmo Os caras da Globo Lá eu vejo Mudou Mudou tudo Agora é assim Sabe vovô Agora é assim Regina Casarini Um abraço para o vovô Amaral Outro para você Marli Moura Você está lindo Marli Moura de Aracaju Marli você adora Falar a verdade Por isso que eu gosto De você Marli Você fala sempre a verdade A da terra da lei De pessoa Também acompanhando Aqui o nosso programa Natalina de Jesus Mogi das Cruzes Fátima Santos Em Sorocaba Olha aí Você está lindo Nossa Essas mulheres Só falam a verdade Né vovô Elas não mentem Você está lindo Querido Você está lindo Querido Tesouro Que Deus te abençoe Sempre Viu Fátima Santos De Sorocaba Um beijo aí Para todos vocês Que estão acompanhando Nosso programa E vamos de música Né Chega de falar Mais romântico do Brasil Laércio Costa Laércio Costa De novo Laércio Costa Laércio Costa Programa ao vivo Moro é esse Nunca pedi fama Nem pedi riqueza Também não me acostumo Com a tal tristeza Agradeço sempre Por ter a mesa Aquele pão Divino do Senhor E agradeço mais Pela missão E tudo o que nos faz Obrigado Senhor Obrigado Senhor Aquele pão Foi que nos salvou Obrigado Senhor Por tudo o que nos traz Principalmente A saúde E a paz Nunca pedi fama Não pedi riqueza Também não me acostumo Com a tal tristeza Agradeço sempre Por ter a mesa Aquele pão Divino Do Senhor E agradeço mais Pela missão E tudo o que nos faz Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Aquele pão Foi que nos salvou Obrigado Senhor Por tudo o que nos traz Principalmente A saúde E a paz Obrigado Senhor Obrigado Senhor Aquele pão Aquele pão Foi que nos salvou Obrigado Senhor Por tudo o que nos traz Principalmente Principalmente A saúde E a paz Programa Laércio Costa Na TV É, você curtiu aí Obrigado Senhor Obrigado Senhor Aquele pão Aquele pão divino É o título da música Aquele pão divino A música A música do Laércio Costa Vem aí hein A homenagem ao dia dos pais Foi o Edi Cabral Alô Edi Cabral Grande comunicador aí Da Talisman FM De Belém Na Paraíba Edi Cabral Me passou o zap Laércio Grava uma música Para o dia dos pais Eu gravei viu Está chegando hoje Nas emissoras de rádio De todo o Brasil já Até final da tarde Deve estar Tudo na internet Youtube Aí para você Comprovar Semana que vem Quarta que vem Lançamento Aqui Em primeira mão No nosso programa de TV Ok Mais uma vez Eu quero agradecer A presença do meu amigo Tim Ventura É o T de Tim É só lembrar da Tim Só lembrar da Tim Tim Ventura Foi um prazer recebê-lo aqui Viu Volte mais vezes Vem um dia Para a gente bater um papo Bem gostoso Tim Ventura Prestigiando aqui O nosso programa Nos honrando aqui Com a sua Presença Você que É cantor Gravou Música Inédita Tá pessoal Estamos à procura De músicas inéditas Trabalhos novos Você que ainda não teve oportunidade Vem lançar aqui No nosso programa Olha aí O nosso zap Tá passando aqui Ó 968 8244 89 É São Paulo É 11 968 8244 89 Quero mandar um abraço Para o Negão Alô Negão Aí do Pastel do Negão Nas principais Feiras de Osasco E também Hoje Quarta-feira Na Granja Viana Em São Paulo Viu Toda quarta né Granja Viana E os demais dias Aí da semana Nas principais Feiras de Osasco Pastel do Negão Sempre Colaborando aí Com o nosso programa E você também pode ser Um colaborador né Ajude na manutenção Desse trabalho todo Aqui Fale com a gente Nos chame Nos adicione Aí através do zap 11 968 8244 89 Deixa eu ver se tem mais alguém aqui Deixa eu ver se tem Está chegando mais alguém aqui No whatsapp É agora É ao vivo mesmo Aqui ó Um abraço para Fátima Souza Aguiar Brasília Distrito Federal É a mulher que divulga Os artistas Pela internet Juliana Carneiro Curitiba No Paraná Olha aí Grande abraço aí Para todo Fan Clube Giliard José Augusto Fernando Mendes Hoje tem o nosso programa Hoje 8 da noite Laércio Costa Especial Amanhã Quinta-feira José Augusto Especial Sexta-feira Fernando Mendes Especial Sábado O rei Roberto Carlos 8 da noite Através da Rádio Sony Metal Ponto com Sony com Y Viu Ou através do Aplicativo Rádios Net Você acompanha o nosso programa No seu celular Eu quero te agradecer De todo o coração Você que está do outro lado Da telinha Muito obrigado Por prestigiar o nosso programa Tenham todos aí Uma ótima quarta-feira Uma ótima semana Para todos E até quarta que vem Se o criador Assim nos permitir Laércio Costa Na TV Um grande abraço Fechando Tem mais uma? Vamos lá Minhas rugas Vamos fechar com música Para você Obrigado pela audiência O mais romântico do Brasil Laércio Costa Laércio Costa Minhas rugas Chegaram E nelas Marcaram Todo o tempo Que vivi Minhas rugas Chegaram Até mesmo Nem percebi Jornadas não esquecidas Pessoas tão queridas Ganhei também Perdi Mas me conformei Quase tudo que sonhei Na vida consegui O que ainda viverei Nenhuma ideia Eu sei De como será Sei que assim será Enquanto há tempo Agradeço e peço a Deus Cuida de mim e dos meus Enquanto há tempo Agradeço e peço a Deus Cuida de mim e dos meus Minhas rugas Minhas rugas Chegaram Sem mais que viver Minhas rugas Chegaram Obrigado meu Deus É tão bom estar aqui Minhas rugas Chegaram Sinais que viveram Minhas rugas Chegaram Obrigado meu Deus Que bom estar aqui O que ainda viverei Nenhuma ideia Eu sei De como será De como será Sei que assim será Sei que assim será Enquanto há tempo Agradeço e peço a Deus Agradeço e peço a Deus Cuida de mim e dos meus Minhas rugas Enquanto há tempo Enquanto há tempo Agradeço e peço a Deus Cuida de mim e dos meus Minhas rugas Chegaram Sem mais que viver Minhas rugas Chegaram Obrigado meu Deus É tão bom estar aqui Minhas rugas Minhas rugas Chegaram Mais uma para encerrar Que amor é esse? Laércio Costa Na TV Ótima quarta Pra você O mais romântico Do Brasil Laércio Costa Laércio Costa Não preciso nem dizer que te amo Isso você já sabe Nos meus gestos Nos meus gestos Percebes que te amo Quero estar pra sempre Quero estar pra sempre do seu lado Quero eternamente ser seu namorado Esquece o amor Esquece o que passou Esquece o que passou Saiba que estou contigo Conta comigo Conta comigo Conta comigo Que amor é esse? Que me deixa louco por você Que amor é esse? Não consigo esquecer Que amor é esse? Nem parece que o tempo passou Parece que foi ontem Parece que foi ontem Que tudo começou Que amor é esse? Que me deixa louco por você? Quero estar pra sempre do seu lado Quero eternamente ser seu namorado Esquece o que passou Saiba que estou contigo Conta comigo Conta comigo Conta comigo Conta comigo Que amor é esse? Que me deixa louco por você? Que amor é esse? Não consigo esquecer Que amor é esse? Nem parece que o tempo passou Parece que foi ontem Que tudo começou Que amor é esse? Que tudo começou Que me deixa louco por você? Que amor é esse? Que me deixa louco por você? Não consigo esquecer Que amor é esse? Nem parece que o tempo passou Parece que foi ontem Parece que foi ontem Que tudo começou Que amor é esse? Não esca Que amor é esse? Legenda Adriana Zanotto